Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, população presente e quem nos assiste pela TV Alegre. Presidente, Maricá hoje é uma cidade que acolheu e acolhe todos ex-mandatários, ex-detentos de cargos comissionados, do PT a nível nacional, estão nomeados na prefeitura de Maricá. Maricá hoje é uma verdadeira mãe, uma verdadeira mãe, Márcio Galberto. São 32 secretarias municipais naquele município, 32. O secretário municipal na cidade de Maricá tem um salário de 19 mil reais, fora os outros acéclas que acompanham os secretários. Tem secretário que perdeu a eleição em Macaé, está nomeado, vereador que perdeu a eleição em Macaé, está nomeado secretário em Maricá. Tem ex-deputados dessa casa, suplente, nomeado em Maricá. A filha do presidente presidiário Lula é presidente municipal do Maricá. Seu gerro, o gerro do Lula, é nomeado na prefeitura municipal de Maricá. É um verdadeiro clã petista, aparelhamento da máquina pública. Mas o que ocorre em nosso município é uma verdadeira inversão de valores. O que é para ser tratado com prioridade, não vem sendo tratado com prioridade. Vocês acreditam, deputado Kinnoploch? A cidade agora começou a botar incursão publicitária na Rede Globo. Nos horários de pico, tem incursão falando de Maricá. E ontem, como eu estive visitando a Câmara Municipal de Maricá, a convite do vereador Chiquinho, a convite do vereador Ricardinho, teve uma denúncia naquela casa legislativa, deputados, que fala dos valores gastos com publicidade naquela cidade. Pasmem, pasmem, presidente. Somar de 45 milhões de reais com publicidade. 45 milhões de reais com publicidade. Uma verdadeira farra com dinheiro público. O que acontecia a nível federal que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro cortou do contrato de publicidade com a Globo, hoje acontece em Maricá, deputado Márcio Galberto. Na contramão, vou falar da saúde desse município. Você acredita que uma cidade com um orçamento de 2 bilhões e 300 milhões, não existe um mamógrafo em nosso município? Não existe um mamógrafo na cidade de Maricá? Se uma mulher tentar fazer um exame de rotina, seja ele ultratransvaginal, abdominal total, ultramamária, leva 4, 5, 6 meses para realizar esse tipo de exame. Inversão de valores. Lá, a política não é humanizada, é projeto de poder. Projeto de poder. E a população, muitas das vezes, não enxerga isso. Que é uma das cidades mais ricas do Brasil. O nosso orçamento para a próxima legislatura, para o próximo ano, vai chegar a 3 bilhões de reais. E 160 mil habitantes. Era para ser, deputado aqui no Aproca, uma cidade modelo, uma cidade exemplo. Mas não. É a cidade do cabide de emprego, onde o filho do ex-prefeito, presidente estadual do PT, é secretário municipal com 19 anos, sem ter nenhum tipo de qualificação. É uma vergonha, deputado. É uma vergonha. Deputado Rodrigo, nos governos anteriores, dos bandidos Cabral, Pezão, nunca teve o repasse para a UPA, que é municipalizada em Maricá. É a gente cobrando, conversando com o governador. O governador agora voltou até eu repassar os 6 milhões da UPA, que é municipalizada, que eu pedi ao governador para estadualizar, porque eles usam a UPA como cabide de emprego. Então, deputado, a gente tem que estar aqui trazendo os problemas da nossa cidade. Nós temos que estar aqui relatando a falta de compromisso com a população. Essa mesma cidade, deputado Márcio Galberto, são daqueles caras que na campanha xingaram de tudo quanto é nome o governador. O presidente estadual do PT, não vou nem citar o nome, não vou nem citar o nome desse desqualificado, bate na mesa, bate na mesa para citar o nome desse desqualificado, junto com a sua trupe do PT que está no governo hoje, xingaram esse vídeo. Vou concluir. E esse vídeo viralizou os xingamentos ao governador, então candidato na época aqui no APLOC. E hoje, eles estão vindo de pires na mão, mesmo com a cidade rica, tentando se aproximar do governador. Mas eu sei que o governador sabe separar o joio do trigo, sabe que o lado de lá é a banda podre, é a banda que usurpa o erário e que fazem hoje na nossa cidade o mesmo que fizeram a nível nacional, aparelhamento da máquina pública. Então, deputado Márcio Galberto, enquanto eu for parlamentar e estiver aqui, eu vou estar denunciando todas as mazeras, não só do município de Maricá, mas de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.